Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino do Big Games falando, hoje tá fazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, o novo abismo. Lembrando que o primeiro chega lá na Ásia, né, depois chega pra gente. É do canal Shin, tá na descrição, e ele tá fazendo um abismo aqui com o Alhaitan. Esse aqui é o novo abismo da 3.4, tá, pimba. Vamos ver. Botou boostzão na ult, ok. Ih, tem esse item de eletro? Então ele botou na rida o Alhaitan Fish Cookie, mano. Vamos ver. O Alhaitan ali, pá. Tem que matar ele antes de buffar ele, agora eles estão buffados. Então matar o Juin é bem rápido. Tão na rida. Tão na rida. Morreu. Vamos quebrar. Tão raitão, brabo. Ainda. Volta mais um. Cara, primeiro piso muito tranquilo, tá. Primeiro piso muito tranquilo. Geralmente quando o abismo é do Xiao, é o tema do Xiao, ele é fácil, né. Passou, tranquilo. Agora vamos pra segunda parte. Xiao, Farozan, Soveling, Binban. Esse aqui é o melhor time do Xiao, tirando o Zhongli poderia ser a Mona, mas tudo bem. Usa a ult. Usa o Xiao. Aí o ventão canta, hein. O ventão canta aí. Esse Xiao aí nem tá forte, hein. Nem tá forte esse Xiao. Agora é. Os ruínos aí é chatinho. Ruínos não. Os magos. Vai pular agora. Beleza. Xiao, tiro o escudo fácil. Cara, tá sobrando tempo de boa. Ok. Agora os eremitas. De boa também os eremitas. Jogou a pedra. Prova a ult. Mano, sobrou muito tempo. Muito tranquilo. Pelo menos piso um muito de boa. Dá até tempo de carregar os outros, ó. Dá tempo de carregar todo mundo, ó. Muito suave. Agora o piso dois. Esse foi dois e um. Dois e dois agora, hein. E o buff tá até bom. Vamos lá. Samurai. São quantos mobs? Cinco? Ah, tá tranquilo. Cinco mobs só. Aqui, matou. E é só um samurai ainda. Se fosse outro, né. Pra reviver. Agora faltam mais dois. Ah, esse aí são os dois novos mobs. Tá? Lobby novo. Como eles são grandes, é fácil de bater, né. Eles não ficam tão separados. Isso é bom. Se eles se separasse, seria um problema. Mas no caso aqui, não é problema, não. Relax. A ult. Faltou um. Escorpião, ó. Escorpião dá dano, hein. Escorpião dá um dano chatinho. Passou de boa. A bicha é muito tranquila até agora, mano. Segunda parte. Três Mago Kenki. Muito fácil também. Pro Shao, esse é maravilhoso. Pro Shao, isso é maravilhoso. Esse Shao não tá brabão, hein. Boa. Bom, os Mago Kenki são muito tranquilos, mano. Os três Mago Kenki é meme. Já veio algumas vezes o Mago Kenki, tá? Por isso que eu tô falando que é meme. Eles são muito fáceis, ó. Eles têm menos vida do que o Mago Kenki normal. Sozinho, né. Nem vai usar a ult, ó. Vai economizar, ó. Passou de boa. A bicha é muito tranquilo. Vamos ver o 2 e 3. Ok, se dá pra passar também de boa. É o boss, né, mano. Bota dentro de Eletra e GG. Bota Eletra e Dali. Mano, muito bom esse time. Pô, o Haitan é muito brabo, mano. Ó. Tá muito fácil esse abismo. E agora... Só os Eremitas? É, só que esses Eremitas aí estão com um pouco mais, né. Mano, até se ele não tivesse de Farozan, dava pra ele passar de boa. Ih, pegou a bolha. A bolha é uma porra. São 6 mobs. E dá pra passar de boa. Ganza, o Hatsuki. Todos os Eremitas! Hum, bolha chata, hein. Tá Falcão no Bennett, ó. Cadê os outros? Mais Eremitas. Só que essas aí tancam, né. Usou o Xiao. Quanto de recarga tá esse Xiao aí? Tá focada na outra. Pô, mas o mob fica parado, então tá fácil. Meu dash errado, só faltou um. Cara, olha o tempo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Com certeza esse aqui é muito mais fácil que o antigo. Mano, que o anterior. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Olha lá, passou. De boa. Easy. Agora vamos ver a build dos bonecos. Ao Haitan, 1300 de ataque, quase 500 de proficiência. Taxa boa, dando um kit bom e recarga baixa. Deve estar usando a arma dele. Deixa eu ver. Não, tá usando a arma dele, não. Deixa eu ver. Cadê? Não, tá usando sim, mano. Tá usando sim. Eu pensei que ele não tava usando por causa da quantidade de taxa que ele tem, né. Mas enfim. Tá usando proficiência, proficiência. Constelação C0. E o talento 10, 10 e 10. Caralho, ele coroou full a Haitan, hein. Ficou bom. Anarida, 10, 8, ó. Tá usando Dendro, full proficiência. Sacrifício, refinamento 2. Memória e sacrifício, no caso. 1000 de proficiência. Taxa razoável, dando um kit com baixa, recarga baixa. Ele deixa a animação do boneco. Vamos ver como tá a ficha. Cadê a ficha agora? Vamos, filhão. Rola não. Ficha 2.100 de ataque. Taxa boa. Dando um kit com baixa, recarga boa. Arma e energia, bom. Tá usando eletria e... Herminiscência? Não, é o 7 do Xiao. Duas peças. C6, ó. E o talento 9, 12, 6. Ok. Tá usando ali... Calma aí, tá usando... Fazer um mililite? Mililite nela. Espinho de ferro. 39 taxa de dano kit com baixa, né? Costuma de proficiência. 700 de proficiência. Agora vamos ver o Xiao. Mostra o Xiao. Ele deixa a animação, não sei porquê. Xiao, 2.200 de ataque. Taxa de dano kit com bom. Recarga... Recarga tá legal. Pra um Xiao tá bom. Deixa eu dar uma adiantada, né? Que ele enrola. Vai, filhão. Mostra a arma. Obviamente é a Jade. A gente viu. Jade. Refinamento 1. Artefato 7 dele. Constelação C1 e o talento 10, 10 e 10. Ongli. C1. Mililite. Tá tanque. Pavônios. Não, tá tanque não. Tá com 35k de... 33k de vida. Taxa boa. Dando kit de baixa. Recarga boa. 307 de recarga, mané. Arma tá usando favônios. Ele já podia tá nela. É, não, não, não. Ele já era melhor na ficha por causa da reação. Recarga. Ok. Botou C0. C0. Mano, faro Zan C0. Não tem nem constelação. 20 C5. Ritual. Falca. Não, espada celestial. Quanto de recarga ele tá? Vamos ver quanto de recarga ele tá. 289 de recarga. Muito bom, mano. Então, galera, vou ficando por aqui. Esse abismo aí tá... Ó, mamão com açúcar. Tá muito tranquilo, tá? Tá muito mais tranquilo que o abismo anterior, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!